No total, contando com os dois inaugurados na manhã de hoje, a cidade de Kilimani conta já com seis túneis de desinfecção contra a Covid-19, sendo dois instalados no Hospital Central, dois no Hospital Geral de Kilimani, um numa clínica privada e o último alocado à rampa da travessia entre a cidade de Kilimani e o distrito de Inhaçun, separados pelo Rio dos Bons Chinais. Para além dos túneis de desinfecção e os respectivos consumíveis, foram também entregues outros benesses auxiliares no combate à Covid-19, de salientar que este material de combate à pandemia foi oferecido à província pela Brigada Central do Partido Frelimo, através do Hospital Geral de Kilimani e a administração marítima. Viemos trazer para o Hospital Geral de Kilimani um túnel e o respectivo consumível, que é o álcool gel. Também viemos trazer 12 termômetros em favor de médio para o Hospital Provincial de Kilimani, e do qual esperamos venha a contribuir para o rasteio da temperatura que é um dos indicadores para o coronavírus. Trouxemos igualmente 10 mil máscaras para o Hospital Provincial. Segundo Fumani, este gesto de partido insere-se na área social daquela formação política. Por seu turno, Vicente Rosário, médico clínico e diretor do Hospital Geral de Kilimani, momentos após a recessão do túnel e outros materiais, agradeceu e fez os seguintes pronunciamentos. Estamos muito felizes, vai contribuir sobre a medida no rastreio e prevenção dos casos, ou eventuais casos. Recebemos termômetros infravermelhos, que vai ajudar para uma melhor triagem. Eles são rápidos na missão de temperatura. Temos as máscaras, que é um meio fundamental para a prevenção da doença. Marcelino Vobinho e Caetano Fazenda Kilimani.